Música Olha que loucura Tem que jogar a pista aqui Eu estou de frente para ela A direção ao contrário Ali é uma estação de trem Aqui em cima passa o trem Daquela travessa ali Tá bom? Olha lá, vem passando Vendo de outro ângulo Olha o posto que eu falei Abassei a noite aí, mas não sabia que do lado dele Já pensou do lado de uma base aérea E um posto de gasolina Quando eu caí ali, tá lascado E aí, ó A cerca aqui de vidro E aqui, a rua Top demais, né? Dá uns 20 minutos de casa aqui 25 minutos Pertinho, pertinho Eu tô entre o Ritro e essa base aqui O Ritro eu acho que é um pouquinho mais longe Dá um pouquinho mais de... Acho que uma meia hora Tá bom? O outro lado da praia aqui agora Deixa eu pôr meu óculos Porque tá muito... Olha como é que tá de gente Tem um trapiche lá no fundo Lá, cara Que tem até uma linha de... Tem uma espécie de um metrô Um trem que leva o pessoal lá pra ponta dele Lá no meio do mar É bem interessante Olha como é que tá Cheio de gente, ó Voltado E o que tá pegando também é o vento, cara Você entra numa água gelada E sai... E sai com o corpo fora O vento Não sei se vai dar pra ver, ó É uma espécie de um metrô Como se fosse um metrô lá no trapiche lá Leva o pessoal lá na ponta do trapiche Lá no meio do mar lá Eu não sei o que que tem lá Deve ter algum barzinho Alguma coisa lá É bem top Ali tem um tobogã ali, ó Um parque de diversões ali, ó Bem top Legal, cara Eu gostei E aqui não é tão longe de casa Nós gastamos, acho que Umas duas horas de carro Um casal de amigos da gente Foi buscar a gente Foi buscar a gente em casa Gastamos, acho que duas horas de casa aqui Bem interessante aqui Beleza? Um abraço 11 de julho de 2020 Começar a pintura da casa do homem aqui Já fiz a limpeza ali em cima Já vedei ali o beiral da janela ali, ó Com papel azul, ó Começar por esse lado aqui Só que eu não vou conseguir fazer até o topo, não É... Eu vou utilizar esse cabo aqui, ó Não vai alcançar não Olha o som de Gio e Giovanni Ouvindo a música Vamos começar Depois tem que dar acabamento de preto Nos beiral da janela Nos beiral da janela Nesse cano preto aqui Que ele quer que pinta também Já fiz o começo aqui Beleza? Bom dia a todos Aí, domingão, ó Fazendo a grama do vizinho Eu já pudei aquela árvore ali, ó Agora Vou limpar tudo esse quintal aqui Vamos lá Tchau 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 Amém. Amém. Amém.